Abertura 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 Música Fica a pátama, tira, hom bexibra Tu estoura, rota, tira, foci, ti Alevi, out to for Dami da handa pati Ya can't be me Rui, nau ka follow me Yes, I do, be ask forever Kamu nau ka mohni, baby Bele, get up, bela Mere, rai Ni kisah bihan 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 Pai Me E aí, aprofim, meu filho, meu filho Pra lá estar tão boa No compaílim, eu leve com mim Maquir samunca eu vou Pai, rai, rai, rai E não me ar, meu filho, meu filho E cala a torta o que eu Não se apai se você me ama Má que você se eu comece Não se apoiar Não se apoiar, não se apoiar Não se apoiar, não se apoiar Não se apoiar, não se apoiar Eu, 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 eu Trisador eu to 𝛄𝛞𝛄